Se você está pensando em montar uma loja virtual, seja porque você já tem alguns produtos para vender ou se você quer começar do zero, esse vídeo foi feito para você. Eu vou te mostrar os três passos fundamentais para você iniciar uma loja do zero sem gastar nada. E olha, eu te garanto que funciona porque eu mesmo criei uma loja com esses três passos. Então fica ligado nesse vídeo e assiste ele até o final porque tem uma surpresinha para você. Vamos lá? Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Rafael Matos, sou empresário, empreendedor, vivo, respiro e sonho com o empreendedorismo todos os dias. E antes de começar a te ensinar como é que você pode montar uma loja virtual de forma tão barata, deixa o teu like e se esse botão vermelho aqui estiver aceso, clica nele porque significa que você ainda não é inscrito no meu canal. Não esquece também de conferir o meu Instagram que eu publico conteúdo todos os dias, compartilhando o meu dia a dia como empreendedor e também te deixando várias sacadas por lá. Então vai lá e me segue no Insta também. Agora, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo de hoje. Se liga, o e-commerce nesse ano ficou ainda mais forte por conta da pandemia. E olha só esse dado. A Nuvemshop, que é uma das principais plataformas de e-commerce no Brasil, divulgou um dado em que as buscas pelas plataformas cresceram 116% no segundo trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre. E sendo bem sincero e realista, já não faz mais tanto sentido assim a gente abrir uma loja física para ter custo de aluguel, reforma, luz, água, telefone e até mesmo ter funcionários onde você vai contratar se você pode fazer tudo isso, tendo custo muito menor pela internet. Em alguns casos, faturando até mais. Mas Rafael, eu não tenho nenhum produto para vender, eu não sei nem para onde vai web design, eu nunca fiz nenhum site da minha vida e também não tenho dinheiro para pagar uma agência para fazer um site para mim. Calma, respira fundo que você não vai precisar de nada disso. O que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo é uma forma de você começar tendo um negócio virtual. E olha só, começar é o passo mais importante de todos. Depois você ajusta todas as coisas que você precisa fazer. O mais importante é que você comece, é que você dê o pontapé inicial. E você pode fazer isso em apenas alguns minutos. Deixa acabar esse vídeo e você já vai estar pronto para você começar. E como eu acabei de fazer isso que eu vou te ensinar, eu pesquisei muito e tomei diversas decisões. Adotei algumas estratégias que foram fundamentais. Então você, na verdade, vai economizar muita energia e tempo se você seguir esses passo a passo que eu vou te dizer a partir de agora. Ó, eu sei que o que eu estou falando para você parece não ser nenhuma novidade, porque como esse já está por aí no mercado já há bastante tempo. E principalmente agora, depois da pandemia, todo mundo teve que se forçar a ir para o mundo virtual e todos nós consumidores acabamos também consumindo de diversas lojas virtuais nesse período. Mas talvez o que você não tenha botado na sua cabeça ainda, é que literalmente hoje em dia, com toda a facilidade que a gente tem de plataformas, toda a facilidade de logística, com integração direta nos correios e também com plataformas de e-mail de pagamento, literalmente qualquer pessoa hoje pode botar as mãos em uma loja virtual sem ter muito esforço. E os benefícios de empreender com isso são muitos, principalmente comparado com empreender com lojas físicas. O primeiro deles é a comodidade, você vai precisar apenas de um computador. O segundo deles é a agilidade, no qual você vai poder começar o negócio deles. Eu montei minha loja em apenas duas horas, tá? E o terceiro ponto é que você vai ter toda uma facilidade para você poder alterar produto, mudar preço, mudar prazo de entrega, tudo o que você precisar ali em apenas alguns minutos, apertando alguns botões dentro da sua plataforma. Além de que hoje em dia a gente consegue muita solução barata e que a maioria delas fazem também integração com redes sociais, como, por exemplo, o Instagram Shop. Então nesse momento você já entendeu que tem muito benefício por trás de empreender através de uma loja virtual e que você pode fazer tudo isso sem dinheiro. Vamos agora para os três passos fundamentais para você montar uma estratégia de excelência e começar a ter resultado, cara, a partir de amanhã. Primeiro passo, escolher um produto. Esse é um dos pontos chave para você ter uma loja virtual de sucesso. Então já fica aqui a primeira dica. Antes de você definir qual produto que você vai botar à venda, você tem que pesquisar bem sobre o nicho. Aí você vai ali naquele momento entender quais são os nichos que tem mais mercado. Pesquise sobre as concorrências. Identifique o que a galera está mais procurando hoje em dia na internet. Se você fizer isso aliado aos próximos passos que eu falo nesse vídeo, o sucesso é certeiro. Eu, por exemplo, optei por vender camisa, porque o segmento de moda é o principal segmento que as pessoas buscam hoje na internet. Depois dele a gente vê o segmento de acessórios, capinhas de celular, películas e também o segmento de decoração e arte. Então se você optar por um segmento de moda, assim como eu, você tem duas saídas aqui. A primeira delas é você vai buscar uma confecção local. Uma empresa que vá produzir para você algumas camisas que vão ser sublimadas, camisas de ótima qualidade que você não vai precisar nem produzir antecipado a sua venda. Já marca com o seu fornecedor qual é o preço que ele vai te cobrar e o prazo de entrega que ele vai te dar, porque a partir daí você já põe no teu e-commerce um markup em cima daquele preço sugerido e também o prazo de entrega para que você consiga ter tempo de vender, mandar produzir e depois entregar. E a mesma lógica pode seguir com, por exemplo, produtos artesanais, onde você vai botar a mão na máscara, você vai produzir, confeccionar da sua própria casa ou com contato direto com outro fornecedor. Mas aí você primeiro põe a venda divulgando ali as fotos, divulgando as imagens, para depois que você vende, você tem o teu custo atrelado. E é por isso que eu disse, você não precisa gastar nada de antemão para ter a tua primeira loja virtual funcionando. Show de bola, né? Vamos agora para o passo número 2, que é a escolha da plataforma. Essa escolha é muito importante porque, afinal de contas, é através da sua plataforma que seu cliente vai chegar até você. Sobre plataforma, tem várias opções no mercado que você pode escolher. Você pode vender direto também no seu Instagram, você pode ter apenas um número no WhatsApp, onde você vai fazer divulgações e venda direto pelo WhatsApp mesmo. Você pode vender através de marketplaces, como Mercado Livre, Amazon e Americanas, ou você pode ter um e-commerce próprio, um site teu com a tua marca, tudo bonitinho, bem personalizado. No meu caso, eu pesquisei bastante qual era a melhor forma de eu entrar nesse mercado promovendo esse meu produto. No meu caso, eu acabei escolhendo ter uma plataforma própria, que foi a Nuvem Shop. Cara, é lindo. Quando eu bati o olho no site da Nuvem Shop, meu olho chega e brilhou. Era exatamente o que eu estava precisando. Eu queria algo que desse uma cara bastante profissional para a minha loja. Eu não queria ter trabalho fazendo integração com meio de pagamento, correios ou nada nesse sentido. Eu queria algo fácil, que eu pudesse só mexer no mouse ali, apertar alguns botões e já ter ela pronta. E que, no final das contas, também fosse barato, né? Porque, afinal, se essa loja não der certo, eu não vou ter tanto prejuízo assim. E a Nuvem Shop oferece um período de experimento. São 30 dias gratuitos dentro da plataforma. E depois dos 30 dias, você pode cancelar, eles não vão te cobrar nada por isso. E, além disso, ao entrar na plataforma para você começar a montar a sua loja, você encontra layouts profissionais e gratuitos, layouts pensados na experiência mobile, integração nativa com os correios e diversas outras alternativas de frete para facilitar a logística e diminuir todos esses custos. E você realmente pode fazer tudo isso sozinho. A plataforma é muito intuitiva. Como eu disse, eu mesmo lancei a minha loja com apenas duas horas. Então, dessa forma, você não vai precisar ter nenhum custo, porque você já pode escolher os templates prontos, vai ter uma cara profissional, vai ser muito legal. Mas, se você quiser dar um toque extra de design, sofisticação e profissionalismo, você pode contratar um designer para te fazer um kit ali inicial, para te entregar alguns banners, para te dar algumas capas ali específicas para os teus produtos, que você não vai gastar muito. Algo em torno de R$400 vai ser o custo que um designer vai te cobrar para te botar marca, banner, capa, tudo isso que você vai precisar para dar um up no teu e-commerce. Tá legal? Vai ficar melhor ainda. Gruda o seu olho aqui na tela e não larga a mão desse vídeo, porque agora eu vou te mostrar quais são as estratégias de venda para você ter uma loja de sucesso. Fica ligado aí, ainda tem a surpresinha no final. Seguinte, vamos lá agora para o último passo. Estratégia de vendas. Como é que você vai botar o teu e-commerce no ar? Como é que você vai divulgar? Como é que você vai captar clientes? Como é que você vai faturar? Afinal de contas, esse é o principal objetivo de todos. Então, seguinte, depois que você fez o passo 1, já tem o produto prontinho, já sabe que você vai vender, tá? E não escolhe muitos produtos, não. Não crie um cardápio gigantesco de produtos ou um marketplace para você concorrer com a Amazon, não. Escolhe um, dois, três, no máximo, produtos exclusivos que poucas pessoas têm por aí. Dessa forma, você vai ser muito mais assertivo na hora de você divulgar e vender. Então, depois que você passou pelo primeiro passo, escolher qual é a plataforma que você vai conseguir trabalhar, aí você começa a divulgar o teu e-commerce. No meu caso, por exemplo, eu optei por fazer uma divulgação bastante simples. Eu tirei algumas fotos profissionais da minha camisa e divulguei nas minhas redes sociais. Basicamente isso que eu fiz. Nos primeiros quatro dias que a loja foi para o ar, eu tive sete vendas. Tudo isso de forma bem orgânica, eu não fiz nenhum anúncio para fazer essas vendas. Mas eu quero te dar aqui algumas dicas extras, tá? Primeiro de todas é você investir na foto profissional. E eu não estou falando aqui para você investir num fotógrafo. Estou falando para você reservar um tempo para você investir em fotos profissionais que você pode tirar do seu próprio celular. Se você estiver vendendo uma camisa, põe ela no cabide, no fundo branco, tira uma foto usando aplicativos que vai fazer todo o recorte bonitinho. Veste ela, vai para um lugar na tua rua, na tua casa, que é bem iluminado. Eu tiro algumas fotos boas de diversos ângulos, você já consegue publicar isso. Se você estiver vendendo um produto pequeno, cara, que seja mais ou menos assim, desse tamaninho, compre um Lightbox. Eu vou deixar algumas imagens por aqui. O custo disso vai ser bem baixo, entre 100 a 200 reais. Você consegue comprar um Lightbox. E você vai ter, a partir dele, fotos incríveis que você vai poder tirar do teu próprio celular. Criando aqueles efeitos de fundo infinito, com uma sombra bonita. Vai evidenciar bastante a beleza do teu produto. Então, ó, essa é a dica extra que eu queria dar para você. Lightbox, vale a pena investir. Segunda coisa, utilize bem as redes sociais. Ó, Instagram, TikTok e WhatsApp são três grandes redes sociais que são muito poderosas. Então, pegue uma foto dessas que você produziu. Monte um textil bacana. O valor daquele produto, os benefícios dele, a forma de pagamento, o link para o teu site. Começa a divulgar. Porque essa vai ser a sua forma número um de fazer divulgação. Se você tiver alguma grana, bota para fazer anúncio, porque vale a pena também. E você vai começar a medir. A cada 50 reais que você bota de anúncio, você vai conseguir ver dentro da plataforma quantos reais ele está conseguindo converter. E a terceira e última dica de estratégia de vendas e divulgação é você utilizar influenciadores. Mas não ache que para você ter resultado com influenciadores, você vai ter que contratar um influenciador de um milhão, dois milhões de seguidores. Não. Existem os micro influenciadores, influenciadores que tem entre 5 a 10 mil seguidores, que estão dentro da sua cidade, que tem um fit bem legal com o teu produto. Se você vende alguma coisa relacionada à dieta, então você pode falar com o personal, com o nutricionista. Se você for vender uma camisa com a temática do Star Wars, por exemplo, você pode entrar em contato com um influenciador que é um pouco mais nerd, que tem aquele público ali nerd que adora o Star Wars. E essas parcerias com influenciadores dão muito certo, sempre dá muito resultado. Você consegue criar um link específico para que eles divulguem, você consegue medir se aquele influenciador gerou resultado para você. E na maioria dos casos, a única contrapartida que eles pedem é o próprio produto. Eles não vão te cobrar nada em troca. Se você enviar o teu produto para eles, bonitinho, com uma cartinha e tudo mais, chegando numa caixa bonita, num envelope bonito, cara, aquilo ali já vai ser a própria propaganda, eles vão postar na hora. E aí, show de bola? Tá pronto para saber qual é a surpresinha? Seguinte, quando eu fui gravar esse vídeo aqui, eu falei com o pessoal do Nuvem Shop e eles disponibilizaram para que eu pudesse passar para você, ó, desconto exclusivo para os meus assinantes aqui do canal, um desconto de 25% no valor do plano depois dos 30 dias de experimento. Então, depois dos 30 dias, o valor do plano que você for pagar, que é a partir de R$14, tem planos de R$14, tem planos de R$49, tem planos de diversos valores, tá? Você vai ter um desconto de 25%. O link para você conseguir utilizar esse desconto vai estar na descrição desse vídeo. Clica lá e você já vai ter o cupom automaticamente válido para a sua compra. E aí, player, gostou do vídeo de hoje? Espero que você consiga montar a sua loja hoje mesmo. Quem estiver montando loja, bota aqui, comenta aqui para mim abaixo o link da loja que você montou, que vai ser muito legal a gente começar a ver todas as lojas que vão ser montadas de hoje em diante. Espero te encontrar no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Fala, player! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa aqui é a camisa da player. Se você ainda não viu, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você poder comprar e garantir a sua. E vou deixar também o contato do fornecedor, caso você queira abrir um e-commerce de moda. Esse fornecedor aqui é muito top. O tecido é top de linha, a serigrafia também. Eles fabricam para diversas lojas de moda, tanto varejo físico quanto varejo online. Então, vale a pena conferir o trabalho desse pessoal, beleza? Valeu, te encontro no próximo vídeo. Fui!